Oh moçada, a boiada veio a gorda para nós apartarmos no curral aí. O cara do boiadeiro vai derramado, o chapéu vai cabanado na cabeça de espancar no bico do burro. Olha os caltres aí. Esse é o aparecido, Michael. Justo. O Desão, velho. E nosso amigo Alan. Alan Jackson, do Texas. Olha a cobra, cunhado. Olha o cascavel, vai morder na mão desse burro. E essa sucuri aí, você rindo do outro, tem essa sucuri arrastando aí. Olha o tamanho da sucuri, vai botando o vazio da mula. É, fodeu meu. Vai rindo os outros, boca de sacola. Ainda desgraça ali. Vamos ficando por aqui. Tchau, Beneta. Olha o cachinho de droga. Dá uma pita aí, Maiquinho. Tirar a boi da Juquira. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí.